Oi pessoal, tudo bem? Sabe agora como mudar o seu nome no Facebook corretamente. Já aqui no app do Facebook, você vai acessar esse menu. E agora você vai apertar nesse ícone de configurações. Aperte aqui em Central de Contas. Você vai apertar agora aqui em Perfis. E aqui aperte na sua conta do Facebook para poder alterar o nome. Como a gente quer alterar o nome de perfil, vamos apertar na opção de nome. E é por aqui que a gente consegue alterar o nosso nome. Você pode mudar o seu nome, o seu nome do meio e o seu sobrenome. Para salvar essa alteração feita, você vai apertar em Conferir alteração. E é basicamente isso. Fazendo isso você consegue mudar o seu nome. Depois que você mudar de nome, você só vai poder mudar novamente após 60 dias. Além disso, você também pode apertar em Gerenciar Outros Nomes. E aqui você pode, por exemplo, escolher um tipo de nome. Você pode escolher um apelido, um nome de solteiro e etc. Na segunda opção, coloque o nome que você desejar. E por fim, aperte em Mostrar na parte superior do perfil. E aqui vai aparecer uma pré-visualização de como vai ficar o seu nome. Feito essas alterações, é só salvar. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.